Eu só queria ter um pau do tamanho de um pé de mesa Para que ela dissesse, ai meu Deus tá uma beleza Salve sal, rapaziada, fala pra mim como é que cê tá Cê tá bom? A intenção era fazer o boneco cair na cabeça de primeira aqui Mas como podemos ver, né, não deu muito certo O assunto do vídeo de hoje vai ser Namoro de criança Que assunto, bosta Pô, mano, vai falar pra mim que cê nunca teve aquela namoradinha no quinto ano Aquela namoradinha só de Whatsapp Uma menininha que cê gostava Ah, para só, todo mundo já teve, mano, todo mundo E antes de começar o vídeo, cê já deixa aquele likezão bolado no começo, demorou? Tenta bater a meta aí de mil likes com um dia de vídeo Eu acho que não vai dar muito certo não, né, mas quem sabe Vamos pro vídeo De verdade, criança querendo namorar é um trem que é meio perigoso, tá ligado? Mas às vezes pode acabar sendo engraçado também Na verdade não é muito bem um namoro, namoro, tá ligado? É só aquele negócio mesmo, trocar mensagenzinha no Whatsapp Porque quando cê tem a oportunidade de ver a menina Cê fica com vergonha e cê não vai lá conversar com ela Cê não vai fazer nada com a menina, tá ligado? De verdade mesmo, na minha época, no Whatsapp as coisas funcionavam mais ou menos assim Oi, bebê Ai, se eu te pego Nossa, nossa Pega, então, bebê E quando cê chegava na escola Meu filho, cê não vai falar com sua mulher, não é? Tá só esperando sua atitude aí, eu separado aí, igual um bosta aí Meu filho, vai lá e fala com ela, eu sou, né? Pô, mano, lógico que eu vou, meu filho, lógico que cê é doida Calma aí, Zé, demorou, Zé, demorou Pô, meu filho, vai lá, louco, se cê não for, eu vou, cê vai perder sua mulher, hein, Zé Ah, eu vou, mano, eu vou, Zé Mas calma, calma, fiado Meu filho, tudo no seu tempo, mano Calma, relaxa, sou Ai, esse cara, cê é feio demais É, mano, é foda esse trem aí, meu filho Não, cê tá doido O cara só tem coragem de mandar mensagem no Whatsapp Isso se ele tiver coragem de mandar a mensagem no próprio Whatsapp, tá ligado? Bom, cê vai mandar mensagem pra menina no Whatsapp, já suando frio, meu filho Com medo dela falar que não te quer, ou ela só lê sua mensagem Ô, mano, é triste demais quando rola um negócio desse, viu, Zé, assim, bravo Já, tipo, como? Já pega o telefone, joga longe, meu filho Ó, não quero ver o que ela vai falar Não, não, quero ver Não, não me interessa A primeira decepção amorosa vem logo aí, mais ou menos aos 11, 12 anos de idade Eu gosto de você Enviar Eu não quero nem ver essa mensagem, meu Deus Ô, Zé, eu tô com a carinha de que vai ser rejeitada, Zé Será que ela me ama de verdade ou é tudo mentira, hein? Ai, acho que é ela, acho que é ela Fica aí que eu vou ver a mensagem devagar, devagar, devagar Ai, ai Ai, ai, ai Ai Ô, Deus Eu nunca conheci a dor do amor Essa é a primeira vez Ai Criança de 11 anos tem sua primeira crise de ansiedade Após tomar um fora no WhatsApp de outra criança de 11 anos Entendo o caso Mano, e esse tipo de situação aí é muito real, tá ligado? Porque eu só tô contando aqui porque aconteceu comigo. Eu vou esconder? Não. Aconteceu, aconteceu comigo. Pra que que eu vou mentir? Eu não vou mentir, ué? Vou ficar passando vergonha aqui de graça? Não, ué. É vivência minha, só. Infelizmente, aí... Mano, sem bravo, eu no sexto ano já tava tomando fora de menina. Tipo assim, mas não é bem um fora, tá ligado? Porque que nem eu falei com vocês, era tudo pelo lado do saco, meu filho. 11, 12 anos de idade, já tava tomando na bunda por causa de... Ah, não. Pô, velho, essa vida, ela é dura às vezes, tá ligado? Não, e eu fui trocado ainda, mano. Eu fui trocar. 11 anos de idade, fui trocado, fui trocado por um cara que era mais feio que eu. Se bem que naquela época também eu não era lá, essas coisas. Eu era baixinho, tá ligado? Eu usava óculos, eu era corpundinho, isso. Eu não tinha nem postura na época. Não, vou deixar uma fotinha aqui pra vocês. Agora eu tô passando vergonha de graça. Agora não tem nem como discutir, não. Comecei a namorar com a menina pelo WhatsApp e todo dia eu falava com ela um negócio mais ou menos assim. Pô, amanhã nós vamos ficar juntos no recreio, tá bom? Ai, Zé, amanhã eu vou malar demais. Eu chegava no outro dia, pergunta se eu ia ficar com a menina no recreio. Porra nenhuma. Eu ia de vergonha, meu filho. Você tá doido? Como eu falei com vocês aí, eu já era dez vezes mais feio do que eu sou hoje em dia. Não, não sei nem o que ela viu em mim, não. Eu acho que ela nem viu nada. Ela deve ter aceitado só por dó mesmo, tá ligado? Esse vídeo tá ficando muito difícil de gravar, cara. A cena que rolava era mais ou menos assim, mano. Eu ia jogar um futebol no recreio, tá ligado? Aí ela ficava lá sozinha, esperando eu ir lá ficar abraçadinho com ela, bonitinho. Pô, Zé, mas eu não ia. Eu deixava a menina sozinha, mano. Sozinha! Pô, Zé, todo santo dia. Todo santo dia era a mesma coisa. Eu ia jogar a bola, ela ficava sozinha. Aí eu chegava em casa e falava assim... Não, mas é porque hoje não deu também. Aí amanhã a gente fica junto no recreio, tá bom? Aham, com certeza não. Você vai ficar com ela no recreio sim, sou. Confia, a esperança é a última que morre. No meio da aula eu ficava fazendo, era desenhozinho, caderno com o nome dela, coraçãozinho, esses negócios todos. Ah, não, não tem base no treino desse, não. Bom, gente, na hora de hoje nós vamos falar sobre divisão e eu quero todo mundo copiar nessa merda dessa matéria aí. Copiar a matéria, lógico que eu vou copiar a matéria, cê é doido? Ai. Não, o cara é gado desde criança, desde criança. Antigamente eu era gado e era bobo ainda. Eu já falei que eu fui trocado? Eu fui trocado com 11 anos de tal, Zé. Esse trem feriu meu coração, mano. Acho que eu sou traumatizado dessa por... Mano, mas se bem que eu até entendo o porquê que eu fui trocado, tá ligado? É porque, tipo assim, eu sempre falava que ia lá ficar com ela e eu nunca ficava. Aí apareceu o quê? Um feiozinho falando que ia e ele ia, de verdade. Dei foi mole, sou. Fala o meme. Fala o meme, sou. Dei mole, sou. Zé, eu vou parar de gravar esse vídeo aqui, eu já tô ficando aí triste. Aí tem uns menorzinhos que eu vou falar com cê. Os menor é a atividade. Eles não perdem tempo não, rapi. Cê tá doido. Eles não ficam naquele negócio de conversar em WhatsApp, tá ligado? Eu já cheguei pessoalmente, meu filho. O tete a tete ali já fala tudo que tem que falar. Ei, novinha, vou lhe dar logo um papo reto aqui, hein? Foi, menino. E você, você e eu, antes do lanchinho, na hora do recreio, eu não quero saber de mais nem de menos. Minha boca na sua, sua boca na minha. Demorou, agora eu vou lhe brincar com meu Hot Wheels e antes do lanchinho no recreio. É, pode ser, pode ser, então. Ai, acho que eu estou apaixonado. Doze anos de idade, mais pra frente que eu com dezessete, cê tá doido, eu tenho que ter aula com as crianças dessas pra mim saber as táticas infalíveis. Pra você que tá assistindo esse vídeo aí, cê já teve algum desses namoricozinho de criança que cê só fica no WhatsApp ou cê é aquele tipo de criança que, foda-se, não perde tempo pra nada. Deixa aí nos comentários pra mim, demorou alguma historinha sua que aconteceu, alguma coisa engraçada que eu vou tá lendo todos os comentários e eu vou tá respondendo todos os comentários também. Esse daí foi mais um vídeo, eu espero de verdade que cê tenha gostado, tá ligado? Se você tenha gostado, cê já clica no botão de like, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra cê não perder mais nenhum vídeo que eu vou postar, demorou? Pra quem tá assistindo esse vídeo até aqui, comenta lá pra mim, paçoca queimada, paçoca queimada, é isso mesmo. Só pra mim já ficar sabendo aí quem que tá assistindo o vídeo até o final e não sei o que lá, vou tá respondendo todos. É isso rapaziada, fiquem com Deus, amo todos vocês e é nó... Ah, não sei, agora eu vou lhe chorar no banho porque lembrei de todas as minhas desilusões amorosas.